Agora falaremos, de modo geral, considerações do tratamento da tuberculose, que o médico da atenção primária, generalista, tem que dominar. Todos os esquemas de tratamento, os medicamentos irão ser ingeridos todo dia, pela manhã, de preferência em jejum. Primeiro, o tratamento das formas extrapulmonares tem duração de seis meses, exceto as formas meningocefálicas e osteoarticular. Aqui nós vimos que o tratamento é de 12 meses. Dois meses fase de ataque e dez meses fase de manutenção. O tratamento da TB em pacientes convivendo com HIV tem duração de seis meses também. Não muda, tá? O único detalhe é que a gente vai ver um pouco mais adiante que se você estiver tomando determinada droga, aí não vai poder tomar rifampicina. Mas calma, vamos falar mais adiante. Em casos individualizados, independentemente da presença de outras morbidades, quando a TB apresentar evolução clínica não satisfatória, o tratamento poderá ser prolongado na segunda fase, de quatro para sete meses. Só que aí é só o especialista que prolonga, tá? Aí você encaminhar para o especialista. O prolongamento da fase de manutenção deve ser definido idealmente na referência secundária. Como eu falei, quem vai definir prolongar o tratamento é só o especialista, tá? Algumas indicações para ampliação do tempo de tratamento. Então, quando prolonga? Pacientes com baciloscopia de acompanhamento negativa, mais para evolução clínica radiológica insatisfatória. Vamos ver daqui a pouquinho, que é a parte final da aula, né? Das aulas, né? Vamos ver que o paciente, quando apresenta o exame de baciloscopia negativa, ele também é monitorado, além da baciloscopia, com o exame de raio-x de tórax, né? E aí, se o raio-x for insatisfatório, não tiver evolução de melhora, tem que caminhar para o especialista, tá? Paciente com baciloscopia positiva, poucos bacilos, no quinto ou sexto mês de tratamento, já para o final. Isoladamente, com boa evolução clínica radiológica, investigar a possibilidade de TB resistente. Tem que fazer o teste molecular de resistência. Mas aí, o teste rápido, é o especialista que faz. Pacientes com apresentação radiológica, evidenciando múltiplas cavidades. Especialmente, se exibem baciloscopia positiva ao final do segundo mês de tratamento. Então, tá no segundo mês e ainda tem cavidades, né? Ainda tem lesões cacciosas, né? Investigar a possibilidade de TB resistente. Aqui, fazer o teste rápido molecular, tá? Os casos de tuberculose definidos por critérios clínicos deverão seguir as mesmas recomendações em relação aos esquemas terapêuticos e ao tempo de tratamento. Então, mesmo que for clínico, diagnóstico, né? O tratamento é o mesmo. Uma vez iniciado o tratamento, ele não deve ser interrompido. Salvo após rigorosa revisão médica, um efeito colateral grave, tá? Que determine... Ou se tem resistência bacteriana, que determine a mudança da medicação. Situações de prolongamento da fase aguda, primeira fase, estão descritas aí, vai estar no capítulo... No próximo capítulo. Mas são questões de especialista, né? Agora, vamos falar um pouco das modalidades de tratamento. O tratamento será realizado em regime ambulatorial. Ou seja, é na UBS que tem que fazer o tratamento da tuberculose. Principalmente de regime de tratamento diretamente observado. Que é o TDO, que a gente já viu. Agora, isso cai na prova. Quando tem que hospitalizar o paciente de tuberculose? A hospitalização é recomendada nos seguintes casos. Toda TB meningoencefálica tem que internar o paciente, tá? Então, o início do tratamento diagnóstico é no hospital. Intolerância aos medicamentos anti-TB incontrolável ambulatório. Vamos ver daqui a pouco. Eventos adversos que vão indicar a internação, tá? Estado geral do paciente que não permita o tratamento ambulatório. Paciente caquético, paciente com perda ponderal importante. Paciente com debilidade no quadro clínico grave. Intercorrências clínicas homocirúrgicas relacionadas ao não à tuberculose. Que nesse tratamento hospitalar isso é óbvio, né? Situações de vulnerabilidade social, como ausência de residência física. Morador de rua, tá? Tem que internar ele. Grupos com maior possibilidade de abandono. Especialmente se for o caso de retratamento, falência ou multiresistência. Interna a pessoa, tá? Um detalhe importante. O período de internação deve ser reduzido ao mínimo possível. Limitando-se ao tempo suficiente para atender as razões que determinam sua indicação. Ou seja, por que foi internado, resolvendo por que tem que dar alta, tá? Porque existe o risco de co-infecções, até de questões de biossegurança no hospital, tá? A indicação de internação compulsória para tratamento do TB deve ser considerada somente em casos excepcionais. Então, não é todo o diagnóstico TB que você vai internar. Esgotadas todas as possibilidades de abordar no ambulatório o paciente. Com a avaliação do serviço de assistente social e aval do Ministério Público, tá? Isso é um ponto importantíssimo, tá? E o que é internação compulsória? Internação compulsória é quando o paciente internar obrigado, tá? E se você quiser internar o paciente obrigado porque ele não quer internar, então você tem que contactar o Ministério Público, tá? Que é a promotoria pública e o bem-estar social. Encaminhar para o CRAS e para o CREAS, tá? O caso. Isso é um ponto importante, tá? Bom, vimos aqui nessa videoaula situações que se indiquem internação, tá? Vimos na videoaula aí situações sobre o tratamento da tuberculose e pontos importantes, tá? Obrigado a todos aí. Bons estudos. Obrigado. 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 Obrigado.